O que vocês acharam, gente, do resultado? Vocês gostaram? Viu? Sem muita frescura, de ficar separando, mecha por mecha, eu consigo um resultado, assim, que satisfatório, que dá pra mim sair. E daí, o que vocês acharam? Vocês gostaram do resultado? Esse é o meu cabelo, então eu tenho que ficar satisfeito com o que eu tenho, né, gente? Tem um tempo em que nada tá legal, mas acredite, tudo vai melhorar. Ai, o que sou eu? Eu vou chorar agora, vou chorar agora. Eu vou chorar agora. Eu vou chorar agora. Eu não me rindo, quero contigo, quero oferecerte sempre a ti todo meu amor Eu não me rindo